Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje a gente vai ter mais um convidado para poder participar do perfil literário. Esse, gente, é o Felipe Araújo, que eu conheci faz pouco tempo, mas já estou virando fã porque quem gosta de livro já é meio que a minha andada aqui para amizade. Somos alunos. É, já somos best friends. E o Felipe, ele é um monte de coisa junto. Ele é digital e fã no Facebook, ele tem um canal no YouTube, ele tem um perfil literário no Instagram. Ele é cantor sertanejo, essa parte é mais engraçada. E ele é compositor também, dá áudio, música, enfim, é uma pessoa com uns tarefas que gosta de muita coisa e principalmente livro, que é o assunto de hoje. Então, está muito interessante. Fala, meu cheiro, tudo bem com vocês? Eu converso com todo mundo com meus cheiros. Ai, gente, que chique, ganhei um cheiro, está vendo? Ganhei um cheiro. Então, vamos lá, Felipe, que é um assunto que hoje é livro, não é canal sertanejo. Vamos falar um assunto de livro. A gente grava seu sertanejo outro dia. Um livro da sua infância. Tá, na verdade, eu não lia na minha infância. Eu só li depois de 18 anos. Que bom. Mas eu peguei um livro que eu li recentemente, que é Pokémon Extreme. Aqui eu vejo contigo, tá? Porque Pokémon foi um desenho que fez parte da minha infância. Eu fui carregado na minha infância com esse desenho. Então, ter um contato com esse livro, que eu tive contato com esse livro esse ano, me fez votar ser criança de novo, sabe? Me fez rir de novo, me fez sonhar de novo como eu era como um menino. Porque eu não tinha contato com livros quando eu era mais novo. Eu li muito TV, então, esse é um livro que com certeza lembra muito a minha infância. Eu não sabia que tinha livro de novo. É mesmo? Eu achei por acaso também. E você joga o Pokémon Go, Indesix, Pokémon Go? Já joguei também. Indesix? Eu parei porque tava correndo com super acidente na rua. É, porque tava correndo, procurando bichinhos e... Enfim, ele tem uma formatação super grande, assim. Ele é realmente Infanto Juvenil, né? É, eu liei ele rapidinho. Olha, gente, é dessa estante. Se alguém tiver de ressaca literária e ler isso aí, é ótimo, porque você vai ver muito. Gente, apesar de não gostar de Pokémon, nada contra isso. Não foi a minha infância, então eu não tenho apego. Mas deu vontade de ler. Ele é muito bom. Eu sou geração cavadete do Zodíco, né? Mas aí... Eu também perdi um pouquinho de uma hora de Zodíco. Enfim, vamos pro próximo livro, então. Livro que te faz sorrir. Pra isso, eu peguei o mais novo, porque as provações já foram do Vic Fioran. Mas, na verdade, todos os livros dele me faziam. E eu fico rindo de coisas idiotas também. É a história do Percy Jackson, né? É a continuação do Percy Jackson. Ah, é o mesmo álcool do Percy Jackson? É. Isso aí é a terceira série dentro do mesmo universo do Percy Jackson. Ah, não bate a criatividade do Percy Jackson, eu fico isso. Qualquer coisa que acontece nesse livro, qualquer coisa. Se ele fico na rua, eu fico rindo. Tem desenho. Eu vou mostrando um pouco de cima também. Esse livro é muito bom. Mas, resume em boas palavras a história do Percy Jackson, porque eu não conheço. O Percy Jackson, é mesmo? É mesmo? O Percy Jackson, ele é filho de Poseidon, né? Ele é um semideus, ele fica aqui, mas ele é filho de Poseidon. E ele mora no acampamento, onde tem vários filhos de outros deuses também do Olimpo. E a partir da série, a gente vai acompanhando esse desenvolvimento dele, a reação dele com os pais, né? Dele com os amigos, dele com o Monte Olimpo. E é muito engraçado, porque são deuses muito engraçados. E nesse livro em especial, a gente acompanha a história de Apolo. Apolo era o deus da beleza, o deus carrega os seus atos nas costas e ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado mesmo. Gente, que massa! Igual que eu estou pensando mais coisa. Eu fico rindo. Só de abrir, só de ler a capa desse livro, já fica o sorriso no rosto, que ele é muito engraçado. Que massa! Aí, o pessoal que gosta dela. No caso, é coisa de fantástico, né? Trata fantástico. É, é. Fazer essas coisas. Tem dificuldade com isso. E pode diminuir também. Eu sou muito adulto, eu só leio pode diminuir. É, faz parte. É. A leitura serve para nos levar para o caminho que a gente gosta. Se é o caso, eu acho que... É verdade. Não, não é um problema. Eu sou a louca das atajudas. Eu também li muito. Sou suspeita. Um livro que te faz chorar ou que te deixa triste? Para isso, eu escolhi A Espera do Milagre, do Stephen King. Isso é um filme? Ah, gente, tem um filme. Eu nunca chorei lendo um livro. Com esse ou seja, eu chorei. Ah, eu choro muito lendo o livro. Esse livro tem uma cena que é tão angustiante que eu tive que parar de ler. Só no outro dia não consegui pegar nele de novo, porque me deu até náusea. Tem uns livros que fazem isso com a gente. Nossa. É, é, é. E tem até marcações. Esse livro é muito triste. Tem muita marcação ali. Porque o Chifaguinho é o seu favorito, né? Ah, é? Ele é meu autor favorito. Tem muita marcação mesmo, eu não estou lendo isso. É. Esse livro aí é um livro muito importante. Nossa, a história é muito linda. E dá uma resumida na história. É, nós vamos acompanhar um moço que ele é preso e condenado à morte, só que ele é inocente. Então a gente vai acompanhar toda a trajetória dele na prisão, no condenado à morte, até o dia final dele, né? O dia em que ele é morto, digamos assim, nessa cadeia. E ele tem um dom também, que é um dom de curar as pessoas. Então, ele preso, ele faz boas ações, ele cura muita gente dentro da cadeia. Então é uma opção muito, muito, muito linda. E o Chifaguinho ainda tem uma escrita muito única. Que é uma escrita muito visual, entendeu? É uma escrita muito visual, então é uma opção muito formidável. E a capa já é bem dolorida. A capa já é. Isso aqui lembra o nazismo, não lembra? É, eu não sei se vai conseguir ver aqui, mas eu consigo colocar a foto da capa. Esse arame farpado aqui já é dolorido. É, nossa, é muito... Me lembrou o filme do... Pijama Mistrada? Não, Pijama Mistrada eu não tive coragem de ver, não. É o Guilherme, mas é o filme do... Pois eu vou lembrar, vou te falar. Ai, que agoninho, eu tenho que me abraçar. Um, que o pessoal fica cego e vai todo mundo jogando o pessoal no... Ah, é... Jovem Ortaz, não é? Não, o pessoal fica cego. Pois eu vou lembrar e na descrição do vídeo eu coloco aqui no texto. Olha, eu tô pegando um livro, eu esqueci de te perguntar, tudo afavorado. Vamos lá, um livro que você não gosta, ou um autor, ou um gênero, o que você trouxe? Tá, eu trouxe esse livro aqui porque eu não tenho um gênero que eu não gosto e não tenho na minha casa. É, se a gente não gosta, a gente não precisa ter. Eu trouxe garoto contra garoto, mas na verdade, romances em geral não é o tipo de livro que eu gosto muito. Garoto? Encontra garoto? É, esse aí é um romance LGBT, né? É, imaginei. Eu não gosto muito de romance, não. Eu gosto muito de histórias LGBTs, mas eu não gosto muito de romance. Você fala assim, no sentido de coisinha fofinha, clichê, tipo... Ela amava, e morreu porque amava, e fez não sei o que, e o cara era durando, e no final ficou bonzinho por causa da mulher, e... Essa história... Você jamais leria uma naquelas revistinhas Sabrina e Júlia? Nossa, não, 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 não. Normalmente você não é público, mas é só pra eu ter noção de se eu entendi a referência. É, é isso mesmo, jamais leria. Eu não gosto de coisa fofinha. Não. Eu adoro coisas fofinhas. Eu não gosto muito. Se for forte não, era ainda. Porque isso aí é mentira. Não é mentira. É mentira. Porque você pega o livro desse aqui, ó, você sabe que é mentira. Porque o Deus Apolo, né, e tal, você jamais espera. Mas quando você pega o Romandos, você vai acreditar que ele é verdade, fala muito ação, umas coisas, fala no mundo. E a realidade da vida é isso, né? Não, é mentira. A pessoa está megamente, é, 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 como que é ele? Amorossalmente decepcionada. É, tá, não é decepcionada, mas faz parte da vida, é isso aí. É, aí na minha vida inteira eu só lido dois exemplos de Romance, que é uma roupa nele para me dar. Nossa, aí você também pegou o mais dolorido, né? É, e a culpa dos tríos. Nossa, meu Deus. Mas aí você pegou os que tem a ver com o Morte, e aí você sai galera. Então, esse representa essa coisa de sem frufruzice, sem amorzinho demais. Hum, hum, não tomo de um livro. Entende? É um livro que você não gosta. E agora, o último, que é o livro que você recomenda. O livro que eu recomendo... Quantos livros que você tem. É, eu tenho vários livros para me recomendar, mas eu escolhi recomendar esse aqui. Gente, ele me contou que ele tem 400 livros em casa. Vocês tem noção do que é 400 livros em casa? É um sonho realizado. Ai, socorro. Depois eu vou lá para gravar esse tempo dele. Mas de tudo, de 400 livros, o que você trouxe para me recomendar? O que eu trouxe para recomendar é um livro bem pouco conhecido. Ele se chama A Companhia Negra do autor Glenn Koch. Glenn Koch? Que nome é? Antes de todo mundo conhecer Astrônica de Gelo e Fogo. Antes de Game of Thrones ter essa febre que foi quando passaram. Eu já tinha em mãos desse livro aqui. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com a literatura fantástica. E eu não sei porque que esse livro não fez sucesso aqui no Brasil. É uma trilogia, na verdade. Tem mais dois, né? E eu não sei porque que não fez sucesso. Porque é muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo. Ai, você falou do Gelo e Fogo porque é no mesmo estilo. É, no mesmo estilo. Aí eu já gostei... O Gelo e Fogo tem um livro. É ela que eu me escondo. Para esse livro. Apanha é no ente nacional aqui, hein? Nesse livro aí nós vamos acompanhar um grupo de mercenários, né? Eles se autodenominam A Companhia Negra porque eles se vestem sempre de preto. E nesse universo nós vamos ter uma rainha que ela desperta. Ela é meio que um início de vampiro, com um zumbi ali. Ela desperta de um sono profundo que ela estava. E ela quer todo o curso dominar o reino que eles moram lá. E essa Companhia Negra, então, vai atrás de um bebê que vai nascer. Esse bebê é denominado Rosa Branca. E esse bebê é o que vai trazer a salvação para aquele reino. E vai ter o poder de destruir essa rainha amar, digamos assim. Então, é muito bom. É uma história que tem humor, tem ação. É divertida, acontecem as coisas muito rápido. Pessoas que você dá tudo o que é um vilão. No final da história você percebe que não é um vilão e vice-versa. Então, assim... Para quem gosta de Game of Thrones... Meio do Brawl, então, né? É verdade, não. É verdade, não. Não dá o mundo na cara da gente no final dos livros, né? Meio do Brawl mesmo. É, eu do Brawl já leio e já começa assim. Então, esse aqui, você que está bonzinho agora, eu acho que vai ser bom. A mulher, você viu o café? Essa que é a bandida. Você tem certeza que ela viu o café pra ela. É mais simples. E todas as mulheres do Roblox também são inteligentes. E eles não dão muito nenhum. É, claro. Deixa, senão eu vou falar Sertanejo aqui mais nesse. Mas enfim, então vamos lá que agora vamos fazer o seu perfil literário. Vamos lá. O que um cantor Sertanejo lê? 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 O seu perfil literário? Você sabe que o perfil é uma brincadeira. Eu falo que faz um divã. Mas é só uma brincadeira, discurso arrapado pra falar de livro. E ao mesmo tempo identificar questões em comum mesmo. Você sempre colocava em evidência a palavra divertido. Por algum motivo você realmente precisa que o livro seja divertido. Se não for divertido não te prende. E você gosta dessa coisa meio mística, né? De elementos fantásticos, diferenciados. Tipo o próprio Pokémon, o bichinho. Porque você vê que o que diverte, o que ele recomenda é o da infância. Que na verdade foi lido como adulto e que lembra a infância. Tem esses elementos, não do mundo real, né? Pelo menos não me apresentaram isso ainda não. Verdade. E o que te deixa triste é um que envolve uma história, talvez verdadeira, de uma pessoa de muita tristeza. Verdade. E o que você não gosta é o amor clichê. Ou seja, você lembra fugir do mundo. É verdade, mas é verdade. Sabe por quê? Gente, esse trem aqui é um divão. É verdade. Porque a comeria da gente quando tá gravando, quando tá cantando, quando tá viajando, é muito trabalhando, é muito rápido. Então eu chego às vezes no hotel algum tipo, né? No outro dia eu tô viajando pra outro lugar, então quase não tenho muito tempo. Se eu quiser ver notícia ruim, se eu quiser ficar triste, tem um livro de altar. É, também não vejo televisão mais. Entendeu? Se eu quiser ver um amorzinho, eu vou assistir novela. Então, assim, eu prefiro os livros pra me tirar a minha realidade, né? De correria, de estresse. O seu livro, o seu perfil é bem isso mesmo. É sair da realidade. É, pra ver esse negócio de dominar fogo, de ver pra um deus, ver pra outro deus, esse negócio assim. Você tem que ler o chá pelo livro do nosso amigo Gabriel, aqui de Valadares, que vai lançar o segundo agora. Mas, enfim, então é isso, gente. O perfil dele é um perfil fantástico, divertido e fora da realidade. Então, se você tiver algum livro pra indicar pra ele, aproveita e deixa aqui nos comentários. Indiquem. Eu costumo ler um dos livros que a pessoa recomenda. Dentro de todos esses seus aqui, eu vou escolher um depois pra eu ler. E aí depois eu faço a resenha aqui no canal e comendo de novo. E por último, faz o seu jabá, se apresenta pro povo oficialmente, né? Bom pessoal, cortei ela porque eu sou desses. Me sigam no Instagram. Se você gosta de uma sertaneja, arroba a Maria Aroja Oficial. Se você gosta de literatura, arroba o Nerd Felipe Araújo. Siga a gente no Facebook também, a Maria Aroja Oficial. Contate a gente para os seus eventos. Isso. Não é só seguir, tem que contratar. Isso aí, deixe pra mim também dicas de livro que eu vou agradecer muito. E agradeço a você pela oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme, prazer muito grande. E é isso, muito obrigado. Então, beleza. E pra quem não é inscrito aqui ainda, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Compartilha com seus amigos pra levar o perfil literário preferido para mais pessoas. Se você tiver algum amigo em comum que goste também. E deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.